A espera acabou. Esse fim de semana, a cantora Paula Fernandes vai se apresentar no Clube dos Funcionários aqui em Volta Redonda. O show acontece amanhã. Também amanhã, aqui no Estúdio 54, show com o MC Sapão e o grupo de pagode BP Samba Club. Eles vão se apresentar na festa We Love Funk. Em Resende, já começou mais uma edição do Arraiá do Parque, que acontece no Parque de Exposições da cidade. Hoje, o show fica por conta do grupo Molejo. Amanhã, quem sobe o palco é a dupla Joy Samuel e no domingo, encerrando a festa, o cantor latino. A entrada é gratuita. No Black Jack Pub, hoje tem a banda Mary Lou e amanhã a banda Vitrine. Já no Celeiro Porto Real, a partir das 22h, acontece hoje a festa Guerra dos Sexos. Na Pulse, hoje tem show com o grupo Jeito Carioca e amanhã tem banda Bicho Solto. Já no Pianos Bar Embaixador, também hoje, tem Tributo ao Djavan. Nos cinemas da região, terça-feira tem a pré-estreia do filme O Espetacular Homem-Aranha em 3D. Estreando, hoje tem os filmes A Era do Gelo 4, também em 3D, Amor Impossível no Cine Gassemes e no Cine Angra tem O Príncipe do Deserto. No Teatro Gassemes, domingo, será apresentado o espetáculo infantil George ou Curioso. Também no Gassemes, será apresentado hoje o espetáculo Caco, dando continuidade ao Festival de Teatro Arte em Cena. Amanhã será a vez da peça Quarto 101. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Lembrando que terça-feira tem Cultura para Todos no Cine 9 de abril. A atração principal é o cantor Lenine. Bom fim de semana! A atração principal é o cantor Lenine.